Alô meus amores, um grande abraço, mais uma vez já estamos de volta, novo saque liberado do auxílio emergencial, você vai conferir a programação, pagamentos deste mês de julho que serão iniciados a partir do dia 19 aos beneficiários do Bolsa Família, teremos agosto, setembro e outubro, um anúncio sobre as mudanças que irão acontecer com o Bolsa Família, com esses dois ministros que vocês estão acompanhando, já está em fase final, tanto o Paulo Guedes quanto o João Roma Neto, irão anunciar daqui para o dia 18, já que dia 18 é o prazo limite, porque vai começar o recesso no Congresso, tanto na Câmara quanto no Senado. O presidente Bolsonaro gera dúvida em um depoimento a respeito sobre as eleições do próximo ano, ele perguntou democracia ou fraude? Presta atenção o que disse o presidente Jair Bolsonaro nessa declaração e você vai dar a sua opinião, está repercutindo muito o que foi que o presidente disse. Presta atenção, escuta aí. A articulação de 3 mil do Supremo para não ter o voto auditado, se não tiver, vai ter que ter uma manifestação. Eles vão ter que apresentar uma maneira de termos uma eleição limpa, se não tiver, vão ter problemas o ano que vem. Eu estou me antecipando a problemas para o ano que vem, o voto auditado para ter a certeza de que o povo votar vai ser eleito. Como está aí, a fraude está escancarada. E não vai ser só para presidente, vai ser para governador, para senador. Fraude. Então, se tem 3 do Supremo articulando para não ter o voto impresso, porque eles estão preocupados com judicialização, que eu já falei, se o Congresso promulgar, vai ter voto impresso. Agora, se essa articulação prosperar, esses 3 vão ter que inventar uma outra maneira de termos eleições confiáveis, com a contagem pública de voto. Caso contrário, vamos ter problemas o ano que vem no Brasil. Eu estou antecipando, porque a minha, o que eu estou falando aqui, é a expressão da democracia. É a transparência. Não adianta vir com o argumentozinho que é muito caro, dinheiro tem. Já está arranjado dinheiro para as eleições para comprar impressora. Então, nós queremos eleições limpas o ano que vem. Porque tiraram o Lula da cadeia, tornaram elegível, para ele ser presidente na fraude. Isso não vai acontecer. Não vai acontecer. Pois é. Declarações do presidente Jair Bolsonaro sobre voto impresso. E agora, você dá a sua opinião. Você concorda que, de fato, a democracia, se for no voto impresso, será melhor? Isso está repercutindo porque ele indicou aí, está indicando agora um novo ministro. Tem um ministro que vai se aposentar e agora um novo ministro que ele está indicando, vai passar por um período de sabatina pelo Senado. E aí, está gerando dúvidas nas eleições do próximo ano. Dá a tua opinião sobre isso, tá? O que é que está agendado para hoje no Senado Federal, na Câmara Federal? Você sabe que será debatido os empréstimos do Bolsa Família, do empréstimo consignado. Muita gente não tem, muita gente tem interesse em fazer esse empréstimo, quer saber quando é que vai começar. Já outras não querem nada de empréstimo, enfim. Mas é a notícia que está rolando e a gente vai trazer o que é que está agendado para hoje. Vai ser debatido. Como é que você está, hein? Está tudo bem com você? Como é que está a família? Está bem? Eu quero desejar um início de dia muito bom, muito abençoado. Que Deus esteja na sua vida, levando muita paz, muita saúde. Que Deus possa operar de uma forma espetacular e Ele vai operar, tá? Que haja paz na sua casa, nesse momento. Estamos enfrentando, talvez, um dos piores momentos que é devido a essa pandemia. Isso é aqui no Brasil, é no Japão, na Europa, nos Estados Unidos. Não tem saída. Onde quer que você esteja indo, vai estar lá esse, essa pandemia. Alguns países que estão vacinando, já estão começando a liberar, autorizar as pessoas para parar com o uso da máscara, mas é uma situação delicada, porque aqui no Brasil, uma boa parte da população foi vacinada, mas ainda não é o ideal. Enfim, essa lentidão de vacinas está gerando tanto, mas tanto problema. Quando a gente analisa a questão do desemprego, que já estava alto, e agora com essa pandemia aumentou muito mais, muitas famílias estão sendo, estão enfrentando uma situação delicada de desemprego, pobreza batendo nas casas, enfim, é um momento caótico, um momento difícil. É nesse momento que a gente deve pedir a Deus, que a gente deve orar, rezar, apresentar as nossas dificuldades a Ele. Ele faz tudo. Tudo é possível naquele que crer. Você crê nisso? Olha a Deus. Apresente a Deus os seus problemas, as suas dificuldades, que a solução vai chegar. Às vezes, tanto tempo a gente ora, tanto tempo a gente pede, mas é porque ainda não chegou a hora. E não é a minha hora, não é a sua hora, é na hora de Deus, é no tempo de Deus. É o tempo certo, porque Ele sabe que se mandar antes, se pode se prejudicar. Então, a bênção, o galardão, a sua vitória só chega no tempo dEle, no tempo certo. Mas, mesmo assim, continue na esperança, a perseverança, continue pedindo a Deus, orando a Deus, pedindo paz para a sua vida, pedindo portas abertas, pedindo solução, pedindo saúde. Hoje, continue orando, peça sempre a Deus, nunca perca a esperança. Sempre coloque Deus em primeiro lugar, em tudo. Não espere a decisão de um homem, nunca, nunca, jamais confie em homem. A própria palavra de Deus diz isso, maldito homem que confia em outro. Confie em Deus, simplesmente em Deus. Deus é fiel. Deus é fiel. Deus é o nosso Pai querido. É um Deus vivo. Em nome de Jesus Cristo vai dar tudo certo, tá? Ó, deixa eu pedir uma coisa importante para você dar um joinha, dar um like aqui. É importante você fazer isso agora, porque a gente se envolve com o assunto. Se deixar para depois, termina esquecendo. Faz isso agora, tá? Desse outro lado aqui é para você se inscrever. Está vendo aqui embaixo o nome de inscrever, se destacar de vermelho, clica nele. Fazendo isso, vai aparecer um sininho. E esse sininho você clica em todas as notificações. Para quê? Quando tiver vídeo novo, o próprio YouTube irá avisar você. Você fez isso? Estou confiando em você. Seja bem-vindo aqui ao nosso canal, o canal campeão. Olha, hoje tem pagamentos, atenção, hein? Hoje, dia 8, tem pagamento para quem nasceu no mês de maio. Estou falando da terceira parcela. A terceira parcela, atenção, você que nasceu no mês de maio, como você está vendo aí, portanto, hoje já tem pagamento, tá? Pagamento da terceira parcela em espécie. Amanhã, dia 9, pagamento para o mês de junho. Quem nasceu no mês de junho. Dia 12, pagamento aí para quem nasceu no mês de julho. Quem nasceu em agosto, recebe dia 13 de julho. Quem nasceu em setembro, 14 de julho. Quem nasceu em outubro, recebe 15 de julho. Quem nasceu em novembro, recebe 16 de julho. E quem nasceu em dezembro, recebe 19 de julho. E aí, encerra a terceira parcela do auxílio emergencial. Expectativa agora é início da quarta parcela do Bolsa Família. Inclusive, está prestes a ser apresentada pelos ministros Paulo Guedes e João Roma Neto, tá? Eles estão finalizando a apresentação, as mudanças, enfim. O que é que está programado para hoje na Câmara Federal e no Senado Federal? Vamos conferir agora. Dá uma olhadinha no teu celular, na tua TV, no teu notebook. Você sabe que tudo para ser debatido, para ser aprovado, tem que passar por essas duas casas. Então, hoje, às nove horas, no plenário 12, teremos discussão e votação de propostas sobre a questão do idoso. A questão do turismo, às nove horas, plenário 7, eleição do primeiro vice-presidente, discussão e votação de propostas. Nove horas, teremos no plenário 1, discussão e votação de propostas. Também nove horas, no plenário 6, reunião deliberativa. Nove horas, CPI da pandemia, pegando fogo, né? Ontem, inclusive, chegou a ser preso aí o Dias, mas ele pagou fiança e foi liberado, vai responder em liberdade. Hoje, teremos a trigésima terceira reunião, no plenário número 3. Nove e meia, teremos no plenário 8, audiência pública, para debater geração de energia. Nove e meia, no plenário 4, reunião deliberativa. Nove e meia, teremos no plenário 5, eleição do segundo e terceiro vice-presidente, e deliberação de requerimentos, eleição do segundo e terceiro vice-presidentes. Dez horas, no plenário 13, debater o fechamento de agências do Banco do Brasil. Dez horas, no plenário 12, junho, violeta, mês de conscientização sobre a violência contra idosos. Dez e meia, teremos no plenário 4, retomada econômica e geração de emprego e renda no pós-pandemia. Treze horas, no plenário 13, teremos deliberação de requerimentos. Quatorze horas, teremos no plenário 12, veto ao uso da Coronavac pelo Ministério da Saúde. E às quatorze horas, teremos audiência pública definir com o projeto de lei 1998, barra 20, telemedicina após a pandemia da Covid-19. Teremos também aqui no Senado, primeiro aqui no plenário da Câmara dos Deputados, nove horas, breves comunicados. Também, às dez horas, teremos sessão deliberativa extraordinária virtual. No Senado Federal, às dezesseis horas, teremos sessão deliberativa ordinária. Essa é a programação na Câmara dos Deputados Federais. Alex, no Senado, o que está programado para... No Senado, não. Na agenda do presidente Jair Bolsonaro. Então, dá uma olhadinha. Hoje está programado isso aqui. Agenda do presidente, hoje, dia 8 de julho. A cúpula de chefes de Estado do Mercosul e Estados Associados. Videoconferência das 11 às 12. Às quatorze e trinta às quinze horas, teremos o deputado João Campos. Quinze e trinta às dezesseis horas, teremos Luiz Eduardo Ramos, ministro-chefe da Casa Civil da Presidência da República. Dezesseis e trinta às dezessete horas, Fábio Faria, ministro de Estado das Comunicações. Essa é a agenda do presidente Jair Bolsonaro, repito. O presidente Bolsonaro, que vai decidir aí, junto com João Roma Neto e o ministro da Cidadania, junto com o ministro da Economia, Paulo Guedes, vão definir os detalhes sobre as mudanças que irão acontecer no Bolsa Família, repito. Deve acontecer agora, antes do dia 18 de julho. Compartilhe esse vídeo, vai, no seu grupo do WhatsApp, na linha do tempo do seu Facebook. É importante que mais pessoas sejam alcançadas com essas informações. Eu estou lá no Instagram, lá no blog, blogalexsilva. Algumas perguntas sobre se vai ter inscrições, se pode agora, nessa nova rodada, se vai ser aberto algum tipo de pedido para fazer parte do auxílio emergencial. Gente, essas perguntas, a resposta, lamentavelmente, é não. Não é possível pedir o benefício do auxílio. No ano passado, o governo disponibilizou um aplicativo, um site para o trabalhador se cadastrar e solicitar o auxílio. Esse ano, o governo está usando o cadastro feito no ano passado. Se avaliar que o trabalhador atende os critérios, pagará o benefício automaticamente, sem que o trabalhador tenha que fazer nada para receber. Então, não tem como fazer inscrições esse ano. Quantas pessoas estavam perguntando se com essa prorrogação ia abrir essa oportunidade. Lamentável. Estou lá no Instagram, lá no blog, blogalexsilva. Quem está na minha lista de amigos, vai lá, blogalexsilva no Instagram. Abraço, pessoal. Que Deus nos abençoe. Até a próxima. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri